Agora eu vou pra essa baita homenagem, pra esse monstrão que eu chamo, chorão. Maria, olha seu pai chorando na TV, Maria. José, olha seu pai chorando aí. Arthur, antecipa um pouco dessa bela homenagem e eu chamo essa matéria, obviamente. Ela vai iniciar ofertando a homenagem aos policiais militares do 10º Batalhão que fizeram o parto de um nascimento de uma criança. Era essa a homenagem que me haviam convidado. Eu não sabia que o deputado Catani iria chegar ali de surpresa e iria me entregar a comenda Marechal Cândido Rondon. E foi isso que aconteceu ontem. Bebê, põe no ponto que o povo tá de olho em nós. O povo e alguns a barriga que não saem pra vender também tá de olho em nós. Como a mente? Dá play. Olha só, Pop, na tarde desta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, eu fui convocado pelo Tenente Coronel Dias, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui da capital. Primeiro eu quero saber qual o motivo de ter me convocado aqui junto com essa tropa reunida. Coronel, bom dia. Muito bom dia ao meu amigo Arthur, Pop, todos vocês que nos assistem. O motivo de convocar você é porque você é um dos nossos. Às vezes eu tô na ocorrência e tá antes na ocorrência do que a própria guarnição e ajuda a guarnição a estar dando esse resultado bom pra sociedade. E é o dever nosso, enquanto cidadãos, enquanto comandante, enquanto Polícia Militar, reconhecer os bons atos dos policiais que se sacrificam e lutam por uma sociedade mais justa e mais segura. Importante ressaltar isso aqui até pelo seguinte. O trabalho da Polícia Militar, especificamente na capital, também Mato Grosso, é de fazer valer a disciplina, lei e ordem. Só que em alguns casos, onde eles acabam realizando o salvamento de vidas, fazendo a preservação da vida, isso infelizmente não é noticiado e também não tem grande relevância. E nesse momento aqui, Coronel, eu quero colocar sempre à disposição a TV Cidade Verde, o programa do Pop, o nosso microfone, sempre pra auxiliar nesse sentido, que é importante pro cidadão ter esse conhecimento, tá bom? Eu agradeço muito a toda a equipe da TV Cidade Verde. Eu sei da relevância que vocês têm. E apesar de atos como esse não darem tanta relevância, pra gente é muito importante, enquanto sociedade, fortalecer e reconhecer o esforço desses policiais. Pop, aqui eu estou com o Édipo, tem o Sargento Carlito e o Soldado Fabrício. Como é que foi, Édipo, naquela situação lá? Vocês foram chamados de que forma? Foi comunicado via CIOSP, né? Não estava tendo contato com o SAMU. O SAMU estava em algumas ocorrências. E lá, como é um local de área rural, a gente atentou, né? A gente recebeu ligação via CIOSP e também a moradora de lá, que é a presidente, a Josefina. E a gente deparou com a situação e foi de imediato na situação e conseguimos chegar a tempo pra fazer auxiliar no parto, né? E graças a Deus a guarnição teve êxito aí nesse auxílio. Parabéns, viu, Édipo. Sargento, naquela situação ali, as pessoas observando e vendo que vocês realizaram aquele trabalho tão importante que é o parto e fazer com que um ser humano ali viesse a esse mundo. Se não fosse tão rápido o trabalho de vocês, essa criança também poderia, infelizmente, perder a vida, né? Com certeza, né? Mas devemos agradecer a Deus por ter colocado a guarnição naquele estante, né? E naquele local onde a gente pôde auxiliar no parto e conduzir a criança e a mãe até o hospital para os primeiros atendimentos. Agora, Fabrício, me fala aqui a sensação de quando a criança nasce, o primeiro choro, aquele alívio e a satisfação, o momento que vocês vão até o HMC. O que que passa ali na cabeça de vocês? É aquela história, né? A polícia tem que estar pronta pra tudo. Na situação ali, a gente só pensou em agir e salvar a vida da criança e da mãe. É, isso aí. E eles conseguiram, viu, Pop? Até conversei na hora que eu cheguei aqui com a equipe e falei assim, poxa, vocês não fizeram um registro ali no momento que a criança estava nascendo, né? Pra gente acompanhar o choro. Só que eles falaram, Arthur, não tem como, né? Ou a gente realiza a ação ali pra depois a gente conseguir trabalhar as imagens e divulgar. E é importante porque eles pensaram primeiro nisso. Ele já nasceu com o olho aberto. Nossa! Filma o ratinho dele. Aí, ó. Caramba! Esse aí nascido. VTR guia dando apoio. Ainda tá preso ao cordão umbilical. Mostra aí, Maris, muito fofinho, né? Vocando ao HMC. Que eu espero que elas continuem acreditando, a sociedade, continuem confiando na nossa situação, que apesar das dificuldades, da complexidade do nosso trabalho, a gente não se cansa de colocar à disposição. Agora também quero colocar à disposição. O senhor é pra fazer e realizar as homenagens pra ele, tá, coronel? Exatamente. Então eu, como comandante, senhores, tenho o orgulho e a satisfação de estar ombriando nessa nossa missão de proteger a sociedade e, como cidadão, também agradeço. Mas quem hoje vai fazer o elogio aos senhores é um representante da sociedade e do bom, excelente jornalismo que informa a população, que é o nosso amigo Arthur Garcia. Opa, que honra, meu. E eu vou fazer o papel aqui de repórter. Vai ser o nosso repórter, tá? Tá ok, então. Faço questão, então. Vamos lá. É o elogio. Estado de Mato Grosso, polícia militar. É consenso de justiça e moral que enalteça o trabalho realizado pelos policiais militares do 3º Sargento PM Carlito César Araújo, o Soldado PM Fabrício de Souza Santos e o Soldado PM Edípio Patrick Neves, em trabalho realizado no dia 9 de junho de 2022, realizaram auxílio a uma mulher em trabalho de parto, em virtude da indisponibilidade de viatura do SAMU, bem como o apoio no deslocamento da mãe e o filho ligados ainda por cordão umbilical até o HMC. Deste modo, com profissionalismo, foi demonstrado empatia e zelo, realizando seu trabalho com o esmero e total dedicação, sendo merecedor de tal elogio. Nossos sinceros agradecimentos pela prestigiosa colaboração ao 10º Batalhão, formulo votos de muita saúde e sucesso juntamente com seus familiares. Assina Luiz Fernando Oliveira Dias, tenente-coronel da Polícia Militar do 10º Batalhão, dia 22 de junho de 2022. Nosso muito obrigado e eu faço aqui as 11 e convido você para cumprimentar os nossos policiais. que uma sociedade se constrói, se fortalece, ela é justa, quando o reconhecimento também é para as pessoas que contribuem com o nosso serviço, as pessoas que evidenciam situações que a Polícia Militar precisa de apoio, é de um cara que está no meio do mato, é de um cara que está do lado da tropa, é de um cara que não se cansa, é de um cara que é parceiro. E por isso a Sociedade Mato Grossoense está aqui para também te fazer esse reconhecimento. Através da Assembleia Legislativa, que é a representatividade máxima do povo mato-grossense, nós aprovamos, por unanimidade naquela casa, uma homenagem a você. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país que nós precisamos de uma mídia diferente. A nossa mídia beira o caos no que diz respeito à resposta para a sociedade. E você tem sido aqui no estado do Mato Grosso uma luz para essa mídia. E nós reconhecemos isso. Solicitamos aos demais deputados que fizessem, nos apoiassem nisso, e todos apoiaram, e você tem o nosso total respeito. Até porque você, através das suas reportagens, tem fortalecido uma coisa que para nós é primordial. Principalmente para mim, que moro no interior e moro num sítio, que é a nossa segurança. Você tem feito com que esses homens da polícia militar sejam reconhecidos no estado do Mato Grosso como eles merecem. Enquanto que os outros querem vigiá-los, querem reprimi-los e apoiar o outro lado. Então, meu amigo, parabéns. Isso é de coração e é do povo brasileiro mato-grossense para você. Aqui, essa medalha e aqui, para você nos honrar, colocando onde você quiser. Parabéns, meu amigo. E obrigado. Obrigado. Nós estamos aqui para te agradecer. Muito bom. Parabéns, Arthur. Você é merecedor. E eu quero incluir parabéns a todos os deputados e deputada. Porque, como bem disse o deputado Catani, foi unânime, ou seja, todos os deputados aprovaram essa honraria a você. E a tua emoção ali, eu imagino um filme passando na tua cabeça, né? É. Muitas matérias, muitos enfrentamentos. E assim, Pop, eu sou bem sincero, você me conhece nisso e a minha sinceridade é a que me leva e que também me fez conquistar isso. Essa semana mesmo eu estou passando por algumas situações de pensar em desistir, em parar do que eu faço. Ontem mesmo foi um dia que eu acordei e falei, ah, eu quero parar. Porque cansa, chega e a gente vê o resultado que isso pode nos trazer de prejuízos emocionais, de transtornos. E ontem foi esse dia. E quando, para a minha satisfação, eu chego ali e era um momento para homenagear os policiais, e quando veio o deputado Catani ali com essa honraria, parece que foi ali um combustível, né? E a gente sabe que Deus fala conosco naqueles momentos quando a gente acha que não tem mais saída, acha que a gente está desistindo e acha que não podemos mais combater o inimigo. E ali foi um momento que nos deu ali uma revigorada e que nesse momento eu agradeço, viu, deputado Catani, pela honraria, sou muito grato a isso. E parabenizo também aqui aos outros deputados que eles aceitaram e acataram que eu pudesse receber essa comenda e esse título que é tão importante. E aos meus pais que estão assistindo, né, meu pai, minha mãe, seu Chico, Dona Mirtz, meu irmão Sérgio, isso aqui é para vocês, tá? Minha esposa Daniela, meus filhos José Antônio, Maria Fernanda, são as pessoas que estão dia a dia comigo e que sabem exatamente do que a gente está vivendo. E eu agradeço, viu, Pop? Estou feliz, estou honrado, jamais imaginei um dia ter um título de comendador no segmento de jornalismo, né? Então, estou honrado. Você finalizou melhor, você finalizou dizendo que Deus fala conosco através de sinais. E ontem, quando se passou essa bobagem na tua cabeça, por alguns segundos, de dizer, vou parar, um cara novo como você, 40 anos de idade, agora que você chegou na sabedoria, talento você já tinha, mas sabedoria, agora, aos 40, Deus foi lá e rapidinho acelerou, falou contigo, através dessa homenagem, através da sabedoria de todos os deputados, dizendo não. Ele já nos enfrentou com inteligência, ele é merecedor, eu voto sim para essa honraria. Então, é Deus sinalizando para que você continue nesse caminho, honesto, do bem, um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom colega de programa, um bom em tudo que se propõe a fazer, bom caráter, bom colega. Então, continua trilhando esse caminho, porque o que vem na frente, para quem trilha esse caminho, a gente já sabe. Quisera, Arthur, que por todo o caminho que eu transitasse, eu colocasse mais flores do que espinho, porque eu tive que voltar pelo caminho várias vezes e achava que não, achava que o caminho que percorri eu não voltaria. E quando precisei voltar, caramba, eu enchi muitas vezes ele de espinho e acabei me machucando. E o que você faz é nobre, tem colocado muitas flores no teu caminho, porque os enfrentamentos que você faz é sério, é nobre, tu volta a dizer, tu é um bom colega de trabalho, é um bom funcionário, bom filho para a dona Mirth, para o seu Francisco, um bom marido para a dona Dani, um bom pai para o José, que vai ganhar até um game do Bem 10, a Maria. Então, parabéns, monstrão, agora é comendador, mas não vai se arriscar no jogo do bicho, não, né? Um abraço, arcântico. Só comendador, 17 é o quê? Macaco? Macaco, 5 é o quê? Cachorro. Cachorro, já sabe. Ah, mas é louco, rapaz, fazer jogo com minha mãe. A gente brincando com coisa séria. Um avestruz, dois águia, assim vai. Ó, 25 vaca. É um pulo.